O que é que você quer falar? Você gosta de SIC? Uh-uh. Yes sir sir. Hoje eu vivo bem, yeah, yeah. Hoje eu vivo bem. Multiplicando a disser. Eu vivo bem, né? Hoje eu moro. Hoje eu moro. Caralho. Puxa! 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 Eu gravo no banco da PAM! Eu penso no hoje e no amanhã. Tu quer chegar? Não, não. Você não leu, não. Você não sabe o melhor da cidade. Eu faço todo esse game e parece é bem fácil. Alguém tipo eu. Puxa! 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 Puxa!